Olá, aqui é a Andrea Volner, psicopedagoga sistêmica, e nós estamos na nossa jornada de degustação gratuita do curso de alfabetização quântica. Muito obrigada você que tá aqui, que tá fazendo essa jornada juntinho com a gente, e você que tá chegando agora, acomode-se, que você ainda pode pegar muita coisa boa, muita coisa interessante daqui pra frente, tá? Nós já estamos entrando aí no módulo número 8, e no módulo número 8, gente, nós vamos falar de planejamento semanal. Então, como que eu vou pegar essas atividades e organizar na semana? Isso que nós vamos ver nesse módulo, só que tem um pequeno detalhe que eu quero deixar bem claro pra vocês. O material, a grade, o cronograma, o material em PDF, ele é exclusivo dos alunos, tá? Vocês terão acesso apenas aos vídeos. Então, se tiver interesse em ter o material, você precisa acessar a versão paga. Ou, você pode ir fazendo seus registros, suas anotações, à medida que você vai assistindo o vídeo. É uma alternativa também, tá? E neste módulo, então, nós vamos ter 6 aulas. Em cada aula, eu falo da distribuição das atividades dentro dos níveis. Então, a gente vai começar pelo nível pré-silápido, que nós já vimos na aula, nos módulos anteriores, né? Nós vamos identificar que nível a criança está pra gente poder iniciar. E aí, eu falo a sequência de atividades que vão ser desenvolvidas dentro de cada semana. Tudo bem? É assim que tá constituído, então, o nosso módulo de planejamento. No próximo módulo, nós vamos ver, então, as atividades práticas, tá bom? Um grande abraço de luz. Vamos seguindo juntos nessa jornada.